Transcrição e Legendas Pedro Negri E achou mais dinheiro? Sim, tem muito mais dinheiro E por que você não pegou? Esqueci de levar a mala Ele pegou os meus anéis Aí as alianças do meu casamento e do meu noivado Ai meu Deus, ele vai matar nós dois Ninguém vai matar ninguém, tá? Você acabou de matar Você consegue fazer isso Você é forte Vamos deixar uma coisa clara Eu não sou o ladrão da história É o seu marido, minha senhora O que você tá fazendo, hein? São só torradas, você quer uma? Não Obrigado Jasper? Então o papai aqui vai chegar mais cedo A gente já tá no aeroporto Ah, o que estão fazendo aqui? Relaxa pai, ele tá sem balas Estamos juntos nisso agora Meu senhor, quero que essa noite termine E quero os meus dedos de volta Zack, mandei ir pro seu quarto Eu salvei a sua esposa de uns drogados Vou ficar sem dormir por anos Quando você se ferra assim Sebastião está morto Ele tá no carro Diga que não estacionaram na frente da droga de um hidrante com um cadáver na mala As coisas só tendem A ficar bem piores Levantem as mãos Vamos, anda Mais corpos Você é meu pai, é? Fala igualzinho a ele Jasper? É a sua vez, meu docinho Bom papo Bom papo Vamos lá Vamos passar o resto da vida em celas pequenininhas Aí pai Eu acho que eu encontrei seus dedos Uma noite sem limites Eu acho que eu acho que eu acho